Hoje é chegado o dia da gente se despedir aqui do Salão Dona Bela A gente já tinha avisado lá no nosso Instagram que a gente tava vendendo o salão Carol tá lá dentro terminando as negociações com a nova dona e tal E a gente tá tirando as nossas últimas coisas Nesse vídeo a gente vai falar pra vocês Por que que a gente vendeu o salão, o que que aconteceu Casal Buscapeta falida, precisando de dinheiro Tamo vendendo tudo, vamos embora, pra outro país, o que que vai acontecer Mas o Dona Bela agora tá sob nova direção Vocês podem continuar visitando aqui os clientes aí que nós conseguimos nesse tempo Mas no vídeo de hoje a gente vai bater esse papinho do porquê que a gente resolveu vender o salão Tivemos que vender infelizmente Mas tá tudo nesse vídeo de hoje Depois da vinheta a gente tá de volta Estamos nós aqui no Burger King Carol lá em tornação Nosso bate local Olha, acabamos de matar um lanche gigantesco aqui Eu tô com fome O Santiago tá aqui, não sei se você tá filmando ele Tá, tá, tá Olha, tá aqui me lambendo todo Ele ama o cordão Mas aí, Carol Primeiras impressões depois de ter passado o salão Como é que tá o coração Não fala o motivo ainda que a gente vai enrolar um pouquinho, lógico, né? Mas... Vai te segurar aqui, hein? Ah, não, antes Chama a galera pra curtir o vídeo Ah, gente Pera, deixa eu me espiritualizar aqui Porque faz tanto tempo que eu acho que ela nem sei direito o que dizer Mas pronto Você é novo por aqui Tá chegando agora de paraquedas Faz o pacote completo Chega chegando Se inscreve Ativa o sininho pra você receber sempre as notificações Quando a gente fizer vídeo novo Eu acho que agora vai sair com um pouco mais de frequência Depois desse tempo aí de pausa Comenta alguma coisa aqui embaixo Antes de você saber quais eram os motivos Conhece a Lorian Já conheceu a Dona Bela Tem muitos inscritos que foram lá no salão Ver a gente Fazer ali uma visita Enfim Agradecimento, óbvio, desde já a todos vocês E pronto Não esquece de seguir também a gente lá nas redes sociais É arroba casaloscapé Em todas elas Não mais Vou dizer uma coisa pra vocês A vida de adulto é difícil, né? É sim E fechar ciclos é mais difícil ainda Por mais que seja alguma coisa que você precisa Por mais que você já esteja ciente, né? Da sua decisão Fechar ciclo nunca é fácil Então a gente tá assim ainda, tipo, né? Respirando fundo O Dona Bela sempre foi meu sonho Eu sempre quis ser meu próprio negócio Sempre quis ser, né? Dona do meu próprio negócio Sou da área de vendas Sou uma vendedora nata Se me der uma pedra, eu vou vender Então eu gosto muito, né? Gosto da área de beleza Como a gente sempre fala aqui no canal pra vocês Portugal carece muito, né? Dessa área da beleza Mas a Bíblia diz que há tempo determinado Pra todas as coisas E o nosso tempo ali foi determinado E vou contar mais pra vocês Olha, o Santiago tá aqui todo entretido, né, bebê? Comenta aí embaixo Que é a cara do pai ou não é esse menino? É Ai, gente, eu dei briga no Instagram Carol fez uma campanha lá no Instagram Uma catinha de perguntas Uma enquete Perguntando Assim, três vezes O trífilo das pessoas disseram que é a cara do pai Diz aí embaixo nos comentários Se é a cara do pai ou não Tá todo chatinho que ele tava vendo a gente comer Ele mamou o porrinho aqui Mas tá A dor pra dormir Na segunda-feira ele tomou injeção No posto de saúde de quatro meses Foram três injeções Duas numa perna e uma na outra E as injeções tem bastante... Reação, né? Reações, né? Contraindicações, assim... Não contraindicações, mas reações mesmo Depois que a criança... É questão de febre, né? Dor no lugar, lógico, né? As injeções são bem fortes Ele fez quatro meses agora, dia dois de agosto, né? Setembro Setembro, amor Hoje a gente já tá em setembro, né? O mês já passou O ano todo já passou Tá quase no final do ano Mas só, né? Falando um pouco sobre o salão, né? A minha percepção O salão, a gente entrou... A gente começou no salão em setembro do ano passado Fez exatamente um ano agora, né? Que a gente tava com o salão E a gente tinha entrado no salão com uma sócia, né? A gente tinha uma sócia E essa nossa sociedade, infelizmente, teve fim ali em janeiro Tipo, a gente pegou o salão em setembro E em janeiro a sócia decidiu sair, né? Do salão Então a gente comprou a parte dela E ficamos com o salão só a gente E a gente colocou uma meta ali, né? Na verdade Uma coisa importante que a Carol deve ter informado pra vocês É que, na verdade, a gente entrou nessa sociedade do salão Porque na época a gente tava tentando engravidar E a Carol tava muito focada nessa questão de gravidez O que não é bom assim O que não é bom, né? Então, a gente voltando da Espanha Quem acompanha nossas férias do ano passado A gente foi pro Algarve Depois fomos pra Sevilha Voltando de Sevilha A gente decidiu que a Carol ia pegar um trabalho E ia trabalhar, né? Ia caçar um trabalho Porque, como vocês sabem A gente tem nossas empresas no Brasil A gente tem nossos negócios Eu tenho mesmo negócio no marketing digital Graças a Deus, é bem realizado financeiramente E ela falou Não, eu vou pegar um part-time ali Pelo menos pra ocupar a cabeça Não sabendo Fora de casa, né? Não sabendo que nós estávamos voltando já grávidos de Sevilha, né? E aí Já tava esse aqui, André? Já tava ele no forninho Já, né? Porque quando descobriu Ela já tava com duas a três semanas Então, acaba que... Teve essa jogada de destino, né? A gente entrou no salão Na sociedade com essa outra pessoa E depois de 15 dias A gente descobriu Que a Carol tava grávida Ou seja A gente já tinha assumido o compromisso Então ficamos com o salão Depois que a sócia saiu A gente persistiu Continuou com o salão Só que chegou num tempo Que o Santiago Ele tá desse jeito aqui, né? Então A Carol vai contar pra vocês Mais em detalhes Mas Com certeza Ele é um dos maiores motivos Que fez com que a gente decidisse Tomar essa decisão aí Que ele ocupa muito tempo É um menino muito exigente Tá crescendo muito rápido Ontem quem acompanha nosso Instagram Já viu nos stories Ele conversando comigo Eu falava e ele respondia Né, Santiago? Eu não gosto de olhar pra foto, não Ele presta atenção nas coisas Ele tá olhando tudo Olha, ele adora o espelho Ah, vou passar pra Carol Porque ela tem mais detalhes pra vocês Vai contar detalhes Os motivos aí A gente veio aqui pra fora Porque tava Um clima aí mais gostoso Pode ser que o áudio Não seja um dos melhores Mas Santiago tá ali, ó Tô aqui puxando A coisinha dele Pra ver se ele dorme Ó, ó Vamos tentar contar pra vocês A verdade é que isso aqui Nada mais é do que a realidade Do porquê, né, filho? Sim, sim É, conta pro povo Vocês sabem que a gente Na verdade eu não sei se vocês sabem De todo o meu desejo de engravidar E eu conversei com o Thiago Até que no coração do Thiago Essa ideia fosse amadurecida E pronto Depois de nove anos de casados Veio o Santiago Então o Santiago Ele é muito esperado E quando Como o Thiago tava contando pra vocês Pra contextualizar, né Quando a gente tava voltando da Espanha Eu tava entrando no mood De ansiedade muito grande Do tipo assim Caramba, parece que não rola Será que eu tenho algum problema? Será que eu não vou engravidar? Sabe assim? Aquelas neuras Que a gente que tá tentando engravidar Passa Sim E como a gente trabalha no online E o online é em casa Eu tava me sentindo um pouco Sabe quando você fica muito em casa E você fica ali Por mais que você tenha várias coisas pra fazer Mas no mesmo ambiente Sim Tava me dando mais ansiedade ainda Então eu falei com o Thiago Eu preciso sair de casa Eu preciso fazer alguma coisa fora daqui Pra esparecer Pra, sabe assim Outros problemas Eu preciso resolver outros problemas Pra minha cabeça pensar em outra coisa Que não seja no baby E pronto Foi aí quando a gente decidiu Voltando da Espanha Assumir esse negócio E em agosto Assumimos em setembro E em setembro mesmo Eu descobri que eu estava grávida Ou seja O tempo que eu pensei Doar, né Ali investir no salão Já não seria mais a mesma coisa Eu tive uma gravidez Graças a Deus Até a segunda ordem perfeita Tive ali algumas intercorrências Do diabetes nacional Mas pronto No mais foi boa Nos primeiros meses do baby sunt A gente conseguiu conciliar Eu consegui, né Vinha sempre pro salão Sozinha Tava ali trabalhando todos os dias Até por isso que eu não conseguia Muito dar conta do Instagram Vocês perceberam Que ficou muito tempo Sem conteúdo Aqui no YouTube também Muita coisa ficou Pra o Thiago sozinho Chegou num período Que agora o baby sunt Tá assim Ele depende muito da gente Três meses É a fase que ele tá conhecendo Que ele Três não, quatro Mas fez quatro agora Tá conhecendo Os sons Os gestos Enfim, tudo Ele já não pode mais ficar Tanto parado Quanto um bebezinho Recém-nascido Então demanda outras necessidades E aí por isso A gente chegou à conclusão De que pronto A minha prioridade hoje É o meu filho Então eu vou me doar Mais pra ele E como o salão Demandava muito, né O Dona Bela Demanda muito de tempo Mesmo de estar ali Pra organizar Em todas as questões A gente teve que fazer Uma escolha A verdade é que assim A gente sabe que as escolhas Nem sempre são fáceis E nem sempre são boas Eu ouvi uma vez Um vídeo do Jô Soares Falando sobre o filho dele Que faleceu E ele falou que O filho dele queria Dois livros E ele falou que não Era pra ele Escolher um dos dois Que os dois não dava pra levar E o filho dele falou Então eu não escolho nenhum Porque se eu escolher um Eu tô perdendo É a mesma coisa A gente sabe que Quando a gente escolhe Determinada coisa A gente tá perdendo Então a gente tá perdendo De alguma forma Mas é pra um bem Muito, muito, muito maior Que é o nosso Baby Sante Agora vocês vão ver aí Muito mais nas telinhas Uma dedicação de tempo Um pouco mais De qualidade mesmo Não que eu deixasse de lado Mas pronto O salão Eu meio que dividia O tempo dele Agora não Vai ser só pra ele Mãezinha Diz pra o povo Filho Que bonitinho E é isso minha gente Pronto Dona Bela Foi muito bom Foi maravilhoso Conheci pessoas excelentes Trabalhei com o que eu gosto Me desenvolvi bastante ali Como empresária mesmo Deus tem o melhor Que Deus abençoe a nova direção É o que a gente pede Amém E que a gente também tenha Essa noção de que Deus Vai nos abençoar Em qualquer coisa Que a gente for Uma coisa importante Que vale falar Assim é que Pra algumas pessoas Lógico né Nem todo mundo vai entender Vai compreender muito bem Principalmente Os homens Os homens tem um pouco De dificuldade de entender Essa questão do sonho Da maternidade Mas é importante a gente dizer Que o salão né A compra do salão A administração do salão lá Era basicamente A realização do sonho da Carol Mas o sonho maior dela Era realmente ser mãe né E ela tava vendo que O salão meio que tava Dividindo as atenções Em relação à criação do Santiago Ainda tinha os problemas estruturais né Por exemplo A Carol Ela fazia alguns serviços Ela atendia lá no salão E muitas vezes o Santiago chorava E ela tinha que parar o atendimento Pra poder dar de mamar Ou ele tava até dormindo Mas tipo Fica com o coração apertado Enquanto você tá lá Fazendo um cabelo Ou fazendo uma unha Alguma coisa E o menino tá lá Sozinho sabe Então tipo E ele tinha que ir com ela Pro salão Porque ele ainda tá sendo amamentado Tava morrendo Precisa da mãe Tá perto da mãe E eu tinha que ficar em casa Cuidando dos nossos outros negócios né Do trabalho E tem que ir no escritório Pelo menos uma vez por semana Lá em Leiria Então assim Tava difícil Tava difícil de administrar E aí a gente chegou ao ponto Porque assim Graças a Deus O salão era um sonho dela A gente não dependia financeiramente do salão Apesar do salão ser Ser um grande sucesso Sabe O salão nunca deu prejuízo A gente nunca teve que tirar de um lugar Pra poder botar no salão O salão sempre se pagou Teve muito lucro né Principalmente nas temporadas altas Que é o verão A primavera né Outono e inverno É aquela baixa mesmo Normal Mas o salão A gente nunca teve que botar a mão no bolso Pra poder pagar alguma coisa dele Mas a gente se sustenta muito bem Dos nossos outros negócios né Os negócios digitais As nossas outras empresas Então o salão É realmente a realização de um sonho E não meio que sabe Não influenciava financeiramente pra gente Então a gente falou Poxa Quem sabe mais pra frente A gente né Pensa em montar alguma outra coisa Mas a princípio A nossa escolha foi por isso Sabe Principalmente por não impactar financeiramente A gente Em casa Em casa Criando conteúdo pra internet Administrando agência Nossas outras empresas A gente consegue ganhar muito mais Sabe É um esforço muito menor Pra um ganho muito maior Então O salão tinha que estar lá De 8 às 18 Tinha que estar lá atendendo Tinha que estar Dividindo atenção com Santiago Então tipo A gente colocou na balança E realmente viu Que não cabia Que a gente poderia Sabe Gerenciar muito bem A nossa vida A partir de casa Que é o caso agora né Vamos ficar em casa Vocês vão ver que o conteúdo Aqui vai mudar A gente vai trabalhar Muito mais o conteúdo Lá no Instagram Da Busca Vôos Os vídeos no canal Vão voltar a ser regulares O nosso treinamento né A gente tem o nosso treinamento lá Pra quem quer vir morar em Portugal Inclusive tem link na bio Aqui na descrição E na bio do Instagram Pra você acessar O nosso treinamento E dar mais atenção Pros nossos clientes Da agência de viagens né Nossos clientes E as pessoas que pedem cotação lá A gente tá remodelando Toda a Busca Vôos O atendimento da Busca Vôos A Carol vai voltar a atender Eu vou voltar a atender A gente vai estar lidando direto Com os nossos clientes né Conversando direto Com os nossos clientes E vendo a necessidade deles E atendendo isso Então vocês vão ver Muitas novidades Vai ser por uma boa causa A gente tá se desfazendo De um negócio De um sonho Momentaneamente Mas é pra gente investir Nos nossos outros sonhos Com certeza vocês vão ver A diferença muito grande por aí Vamos ali agora Desculpa a bagunça Mas tá uma pequena bagunça Esse carro Mas a Caroline tá ali ó Dirigindo hoje Vamos dirigir Motorista Eu sentei em cima Da bananinha Da cenourinha de Santiago E ele tá ali ó Ele adora um espelho Gente Colocou esse espelho aqui Que dá pra ele se ver E pra mãe dele ver também Lá na frente E ele tá ali ó Olha Deixa eu botar Minha cinta aqui Senão o carro começa a gritar Pronto Tô de cinta A gente vai ali rapidinho E eu vou bater mais um papinho Com vocês Pra gente fechar o vídeo Olha A gente deu uma paradinha No parque aqui agora A Carol tá comendo um crepe aqui Tomando um suquinho de laranja As velhas coisas nunca mudam Diz aí É verdade Você que é antiga aqui do YouTube Que é assíduo Essa cena é Como é que fala? Normal Normal pra você? São Tiago já foi de base ali Já tá dormindo muito tempo Quando a gente tá aqui Aproveita esse estado de boca cheia E finaliza o vídeo, filha Hum, estamos aqui no Cegonha Na verdade Não, tia Irozen Ah, aqui é um O cafezinho que tem aqui Muito gostoso Gente, tem suco natural Crepe Tem na beira do parque da Cegonha Parque da Cegonha Porque tem um Cegonha ali Mas ali pra baixo Tem um dinossauro também gigantesco Olha lá E é um parque bem legalzinho Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham acompanhado aí E entendido essa história No decorrer do vídeo Vocês estavam conosco, né No dia que a gente pegolou A gente contou pra vocês Na verdade contamos bem depois Mas pronto Vocês estavam com a gente Muitos de vocês foram lá na loja Ter conosco Eu agradeço imensamente Agora começa aí um novo ciclo Eu espero muito contar com vocês Como sempre Parceiros imensos aí Do Casal do Escapê Então vem com a gente Nessa nova jornada Você não perde por esperar Por se inscrever no canal E ativar o sininho E dar as notificações Não esquece do seu curtido Se até agora não deu Dá agora em nome de Jesus Por favor Não esquece de seguir lá Nas redes sociais E ó Busca boas viagens Agora mais do que nunca A gente precisa de você Então ó Acesse aqui o site Tá de cara nova Vocês vão perceber Que bastante coisa vai mudar Daqui pra frente Na busca boas E é simplesmente Pra atender vocês Da melhor forma Da melhor maneira possível Falando A gente tá com algumas novidades Inclusive pra galera Do 1, 2, 3 milhas aí Que deu ruim No 1, 2, 3 milhas Vem com a gente Vem com a gente Cláudas especiais pra vocês Então aproveita Exatamente Então pronto O pessoal aí Que ficou com a corda No pescoço Contra tudo o dinheiro A gente tem uma ótima solução Procura lá na Busca Boas Viagens no direct Segue no Instagram Inclusive também Que tem novidade lá Pro Instagram também Da Busca Boas Não só do Casal Buscapé Pra você ficar Por dentro de tudo Então é isso Não esquece de seguir A gente por aqui Acompanhar sempre Porque agora A gente tá chegando Com tudo Então fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo